Oi pessoal, bem-vindo ao canal Jujitsu.com No vídeo de hoje eu vou fazer miochi de um jeito diferente É uma receitinha simples e fica deliciosa E vou compartilhar com vocês Então vamos para a receitinha Aqui tem cinco miochi desses pacotinhos aqui Vocês podem ocupar de carne, de galinha Aí depende de vocês Eu vou colocar um pouquinho Um pouquinho aqui de massa de tomate E vou encaixar aqui Aí se a família de vocês for grande Vocês coloca mais É só uma ideia aqui Olha, vou fazer desse jeito aqui Esse miocho eu paguei bem baratinho Foi R$0,95 R$0,95, mas tem dos mais caros Mas eu comprei Dos mais baratinhos Que vale o temperinho aí de vocês Vou fazer assim Para ficar mais bonitinho Para vocês verem Aí os pedacinhos que sobrou Aqui Eu vou encaixar aqui Sobrou aqui As paredes E vou colocar aqui Aí se vocês quiserem fazer só com mussarela Queijo Só com queijo Eu tinha uma sobra de frango Na geladeira Eu desfiei Mas já estava temperadinho Aí vocês colocam o temperito aí Que vocês quiserem Olha aí Agora Eu vou pegar Isso aqui É os pacotinhos desses aqui Só que eu não coloquei todo Porque aqui já tem sal O queijo também já tem sal Então vocês tomam cuidado com isso Com esse tanto de sal Porque de repente tem alguém na casa de vocês Tem problema de pressão alta Aí vocês vão sentir Um sal a gosto Aí eu vou fazer desse jeito aqui Ó Diluí na água Olha aí Agora eu vou pegar o frango E vou colocar aqui Isso aqui é o tanto que vocês quiserem também É uma ideia Colocar a nossa tudo aqui De repente sobra uma carne aí na geladeira Aí vocês colocam um alhozinho aí a mais Um pimentão Então aqui eu coloquei É pimenta do reino Um pouquinho de tomate Coloquei também É... Cheio de verde Aí ó Tá vendo meus amores? É bem facinho Agora eu vou pegar Agora eu vou pegar Ó Isso aqui é massa de tomate Vou colocar para ficar ainda mais gostoso Ó Uma caixinha de creme de leite Deixa eu mexer bem aqui E vou jogar por cima E vou fazer aqui assim Agora eu vou jogar aqui ó Eu faço uma lambança danada Viu gente? Mas quem me segue mais tempo Sabe que eu sou muito bagunceira O importante é a ideia Eu estou passando aqui para vocês Olha aqui como que já ficou Aí já deixei aqui bem bonitinho Agora vou jogar Ó Queijo Aí vocês Pode colocar o tanto que vocês quiserem Opa Vou deixar bem bonitinho Bem gostoso Se quiser também Colocar mais massa de tomate E faz aí Depois comenta para mim Fala Escreve Nos comentários Fala se vocês Fez e gostou Agora eu vou levar para o forno Para gratinar E daqui a pouquinho Quando estiver pronto Eu trago Para mostrar para vocês Como ficou Pronto 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 Olha meus amores Daqui a pouquinho eu volto Vou levar para gratinar Olha como que ficou bonito Já gratinou Agora eu vou cortar Vou cortar Vou cortar aqui ó Para mostrar para vocês Fazer assim Se vocês quiserem colocar mais caldinho Vocês podem colocar antes Vamos ver Aí ó Tá vendo Faz aí para vocês Olha Tá vendo meus amores Já terminei meu vídeo Tchau gente Até o próximo vídeo Se Deus quiser E ele há de querer Só estou esperando Meu joinha Tchau